Fala aí galera, bom dia, tudo bom? Estamos aí na Revisa K mais uma vez com um vídeo sobre manutenções automotivas. Isso aqui é a BMW X1. Nós já tínhamos feito um vídeo a respeito do teste de vendação de válvulas e posteriormente o cliente estava para aprovar o orçamento da troca dos retentores de válvulas. Ele aprovou o orçamento, nós estaremos mostrando para vocês a substituição dos retentores de válvulas sem precisar desmontar o motor inteiro. Eu já ouvi em alguns fóruns, algumas pessoas falando que esse tipo de serviço não é feito dessa maneira, mas eu penso diferente. Nós normalmente quando fazemos esse serviço, é um serviço bem seguro de ser feito e não onera tanto o cliente, tá? E nem ocupa tanto também o profissional que está fazendo o serviço. Então, eu gostaria que vocês depois observassem aí, dessem aquele like esperto aí no vídeo, tá? Como é que o Tião aí também que vai... Vamos aí. Vai entrar de cabeça aí nessa empreitada. Deu o procedimento aí, trocar o retentor sem tirar o cabeçote do lugar. É isso aí galera, vamos aí, vamos acompanhar. Vou pedir aqui a nossa cinegrafista, minha digníssima, a Daniela, para estar chegando aqui, aproximando aqui a câmera. Para mostrar aqui. Nós já retiramos daqui a parte superior do carro, tá? O válvulo e o trônico. Comando. Comando. E agora nós já vamos nos preparar para poder fazer... Sacar, né? Os retentores de válvula. Um a um. Beleza galera? As válvulas ainda não tiramos as molas, porque vai ser retirada no momento que a gente colocar o saca-válvula. Beleza? E vocês acompanharem aí. Bom galera, vamos prosseguimento aí ao vídeo. Mostrar para vocês aqui a troca desses reparos, tá? Como é que ela se procede. Vocês podem ver aqui, esse aqui é um reparo, tá? Do primeiro cilindro. Visualmente você vê que a cavidade já está bem desgastada, tá vendo? Olha aqui o novo, como é que é mais fechadinho, ó. A gente coloca um do lado do outro, a gente vê que tem diferença, tá? Esse aqui já é o do primeiro cilindro. A gente vai agora desmontar o do segundo e eu vou mostrar para vocês como é que se faz o procedimento. Você viu? Vou mostrar para vocês agora aqui a substituição, tá? Da válvula, nós estamos ainda no primeiro cilindro. Pedir aqui o nosso amigo Sebastião para poder estar apertando a ferramenta, para a gente poder retirar aqui a trava. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou com imã. Mais um pouquinho, por favor. Pronto. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pronto. Tirei uma trava, certo? Está um pouquinho complicado, galera. O que eu estou fazendo... Segura aqui para mim, por favor, Daniela. E ao mesmo tempo eu estou filmando. Vamos lá, tirar a segunda trava. Tirei a segunda trava. Calma. Tirei, beleza? Está aqui a travinha. Segura. Pode soltar, Tião. Deixa eu expressurizar a mola. Beleza? Solta a ferramenta. Essa ferramenta aqui eu não vou passar para vocês a numeração não, porque essa ferramenta aqui é a nossa fabricada aqui na hora. Mas resolve o problema, galera. Está vendo? Tira a válvula. E aqui está o retentor. Beleza? Agora a gente vai fazer a remoção do retentor. Pega para mim, por favor, o alicate aqui. Veja aqui. Veja aqui. Eu quero o americano. Achei. A gente pega aqui, bota um alicatezinho para poder soltar. Vou tentar filmar aqui para vocês verem o soltando o retentor, tá? Ó. Coloquei lá. Beleza? Prendi. Dá uma balançadinha para ele descolar, ó. E vai devagarzinho. E o bichão vai saindo. Pronto. Saquei o retentor. Beleza? A válvula está pressurizada por conta do ar que a gente colocamos aqui. Está o equipamento com a pressão no sistema. Ele não permite que a válvula desça. Beleza? Agora a gente vai fazer a substituição. Vai colocar a válvula não. Vou botar aqui na mão da Daniela o retentor. Vou mostrar para vocês aqui. Tem um bom desgaste já. A comparação com o novo. Olha o buracão desse. Olha o buraquinho daquele novinho. Agora a gente vai colocar o novo no lugar. Beleza? Simples de colocar. A gente vai botar ele aqui, ó. Empurra ele devagarinho. Tá? Pega para mim a 16, por favor. Agora a gente vai dar uma espancadinha aqui para poder ele assentar direitinho no fundo. Certo? Pedi o tchão aí para pegar a ferramenta de ajuste. Para poder acertar ele lá no fundo. Pronto. Bateirinho de borracha. Acentou lá no fundo. Retentorzinho. Certo, galera? E agora vai voltar a mola e a trava para o lugar. Certo? Bota a molinha. Beleza? A gente vai conectar novamente a ferramenta e colocar a trava. Tá bom? Mais um minuto. Agora... Peraí. Bom, galera. Tá vendo? Já coloquei um lado. Coloquei o outro lado. Ela está um pouco abaixada ainda a ferramenta. Vou pedir para ele levantar. Vai, levanta, tchão. Pronto. Travou a válvula. Beleza, galera? Vocês desculpem o cortezinho no vídeo. Porque eu tenho que usar as duas mãos, tá? Para estar fazendo esse serviço. Aqui o local ele é meio... Não favorece, né? É meio difícil o acesso. Mas e assim? Eu quis mostrar para vocês mais ou menos como é que é feita essa substituição, tá? Agora a gente vai de cilindro em cilindro, tá? Mudando aqui, no caso, a compressão de ar para cada cilindro. Para, posteriormente, a gente estar sacando aí, tá? Retentor por retentor de válvula por válvula. Beleza, galera? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o resultado, a montagem. E estar testando aí para ver se não vai fumaçar mais a criança. Isso aí, galera. Dando prosseguimento aí o vídeo. Já retiramos daqui todos os retentores danificados, tá? Vocês podem ver que eles estão bem ressecados aqui na ponta, ó. Bem ressecado mesmo, tá, pessoal? Ó, a gente sente aqui você apertando ele que ele tá duro. Essa borracha é bem flexível. Como é que ele tá duro feito um pau, ó. Tá? Todos os retentores. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Gente, eu tenho cores aí para 16 válvulas. Perfeito, galera? Agora nós já estamos iniciando aí o procedimento de montagem. Esse aqui é o conjunto, né? Do valve tronic. As polias. É, hoje. Aqui tá... Sebastião já tá já montando aqui. Chãozão tá montando já aí os balancinhos. Né? Os seus tuchos. Beleza? Já estamos iniciando aqui o processo de montagem, tá, pessoal? Vamos colocar aqui os comandos. Fazer as configurações. Aproveitamos também, galera, tá? Para poder retirar alguns vazamentos que esse carro tinha. Trocamos todos os retentores, tá? Os retentores aqui das... Das válvulas de comando variável, tá? Dessas duas válvulas aqui. Trocamos aqui também da bomba de vácuo, tá? Tanto o retentor da frente quanto o retentor da bomba. Aqui atrás também tem um alojamentozinho de plástico ali também que pega o retentor. Já que a gente tá com a mão na massa, a gente já fez logo tudo para ficar bonito, beleza? Vamos trocar também os retentores, no caso... É... As borrachas de vedação. No caso eu falei retentor, mas é borracha de vedação aqui na parte de trás, tá? Aqui também é borracha de vedação, não é retentor. Retiro o que eu disse agora. Desculpa, pessoal. Porque eu acabei de acordar e ainda tô com sono ainda. Mas vamos também fazer a substituição também aqui das borrachas de vedação aqui que pega no... Na admissão, né? Na admissão e... Tudo mais, tá? A gente comprou um kit aí completo de... É... De borrachas. Até aqui algumas ainda que a gente vai ser colocadas. Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Já tem algumas borrachinhas serem substituídas aqui, tá vendo? A gente comprou logo o kit completo. Como a gente não vai desmontar o cabeçote, a única coisa que a gente não vai fazer vai ser trocar a junta do cabeçote. O restante é a parte superior. Estamos já modificando tudo pra poder garantir o processo aí de que não venha haver nenhum vazamento após a montagem. Sebastião vai continuando aí o procedimento. Tem que colocar os balancinhos. Beleza? Encabeça e tuxo. É fácil de colocar. Eles são praticamente de encaixe, ó. Ele vai encaixar. Viu? Estala. Tem a travinha. Tem a travinha. A gente tá mostrando a travinha. Encaixa aí, tia. Estalou na cabeça. Estalou na cabeça dele, ó. Então, tá montado os balancinhos. É isso aí, galera. Dando prosseguimento aqui ao vídeo. Já estamos já nas etapas aí, praticamente aí, nas preliminárias de finais. Beleza, galera? E o Tião vai dar agora uma explicação aqui a respeito da fazagem do motor. Vamos lá, Tião. Olha aí. Acabamos de fazer o sincronismo do motor. Pra começar no sincronismo do motor, eu tenho que colocar o motor, os cilindros em paralelo. Pra não haver o problema de você, quando colocar o comando e apertar e não empenar as valves. Então, coloca-se o motor em paralelo e o primeiro pistão em subida pra PMS. Aí você coloca os comandos, aperta e coloca os gabaritos aqui atrás. Se você colocando esse gabarito, o comando vai estar em sincronismo. Seguindo o detalhe, que a referência do comando tem que estar voltada pra cima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Peraí que eu vou botar uma lanterninha, pessoal. Tá meio apagada essa referência. Bota a lanterninha aqui, por favor, Tião. Ah, beleza. Agora sim, vai. Essa referência tem que estar voltada pra cima. Beleza. E os dois calos do comando, onde é o ressalto que baixa as válvulas, tem que estar pra o lado direito. Beleza. E o lado do comando de escape é a mesma coisa. Os dois ressaltos tem que estar voltado pra direita. Beleza. Esses dois ressaltos aqui, voltado pra direita, pessoal. Isso. Feito isso, você vai instalar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta do defasagem do sensor de fase. A chapinha do sensor de fase, né? Isso. Que pega ali o tempo. Seguindo o procedimento, você vai colocar a ferramenta pra esticar a corrente. Beleza, galera. Ali embaixo, olha que ele tá com o dedo. Beleza. Você tensionou a corrente. A corrente fica tensionada. A corrente tensionada, você vai seguir o procedimento. Travar o comando aqui no sextavado que tem aqui. Isso. Você travou ali com a chave 24. Você aperta aqui o comando. Aqui é um comando variável. Então você tem que ter cuidado com ele. Apertou aqui 60 N. 50 N, mais 60 graus. É o que manda a literatura, pessoal. A literatura, ela pede 50 N como primeiro torque de aperto. Após esse torque, a gente dá mais 60 graus. Tá? E dica, como você não tem como segurar o comando de admissão, É imprescindível você usar essa ferramenta aqui, que ela vai esticar a corrente e vai ajudar a apertar o comando de admissão. Sem ela, você não tem como segurar o comando. Entendeu, pessoal? Então fica a dica aí, tá? Essa ferramenta de fazagem aqui, quando ela vai estar bem tensionando, no caso a corrente, a corrente vai ficar bem esticadinha. Você vai engatar a chave 24 aqui no sextavado e automaticamente ele vai segurar os dois comandos. Perfeito, pessoal? Que vai te dar uma firmeza para o aperto e torque do parafuso do segundo comando, no caso, né? O valvetrônica ali da admissão, beleza? E também tem aqui a ferramenta aqui de baixo que prende no volante do motor. Também está no lugar lá, ó. Deixa eu mostrar para vocês, espera aí. Aqui, ó. Dá para ver a pontinha dela aqui, tá vendo? Essa pontinha aqui é a ferramenta que prende ali o volante do motor. O motor devidamente fazado. Nós faremos agora aqui o procedimento. Já está tudo apertado, tá bom? A gente só não tiramos ainda os gabaritos. Mas vamos tirar agora aqui todos os gabaritos e vamos fazer a verificação do ponto. se ela está correta. A gente vai dar a volta no motor, como o fabricante recomenda, e depois vamos instalar as ferramentas de novo. Vamos fazer o procedimento, Tiago? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pode continuar. Retirada da ferramenta de fazagem traseira. A outra. Ó, lembrando, essa ferramenta aqui, ela só encaixa se você voltar o valvetronic, o eixo do valvetronic, senão você não consegue colocar ela. Beleza, pessoal? Então, entendeu, né? Para aquela ferramenta aqui, desse comando, da parte do valvetronic, ela fazar, você tem que fazer um trabalhozinho de apertar aqui, ó, em cima aqui, tá? E vai recuar o eixo do valvetronic, para poder que ela encaixe lá, senão ela não encaixa, tá? Ela encaixa com muita dificuldade, não é o certo. Agora que ele vai soltar aqui a principal. A ferramenta aqui da chapinha, beleza? E deixa eu afastar aqui a do, afasta lá do volante do motor. Afastou? Beleza. Então, essa daqui agora a gente não vai soltar, porque ela vai estar simulando o tensionador da corrente, perfeito? Vamos fazer agora o giro do motor. Nesse momento agora ele está fazendo o giro do motor. Beleza? Isso. São duas voltas no virabranquinho. Duas voltas no vira. Lembrando aí, pessoal, que sempre a gente deve gerar o motor para o lado de trabalho, tá, pessoal? Nunca o lado contrário, o inverso, tá bom? Isso é uma recomendação do fabricante. E nunca girar o motor pelos comandos, tá? Nunca bote uma ferramenta aqui para poder girar. Tá? Pelo amor de Deus, não faça isso. Agora ele já afasou já a primeira ferramenta, beleza? Para ver se o motor, depois de dois giros, vai estar bem afasado. Beleza? Já está aplicando a segunda. Ferramentinha. Agora a gente vai aplicar a ferramenta ligada com o valvetrônico. Ah, tá. Agora que ela encaixou, beleza. Show de bola. Agora a gente vai encaixar a terceira ferramenta. Essa ferramenta aqui, ela é minha chatinha. Tá bem, velho. Aqui chatinha de ser colocada, mas já foi. Beleza. Já foi. Tá vendo? Elas encaixaram perfeitamente, olha. Beleza? Show. Encaixou aqui, encaixou ali. A gente não precisa travar o volante, porque já sabemos que o motor está afasado. Beleza? E é continuar dando prosseguimento aí para a montagem. Entendeu, galera? Vamos continuar acompanhando. Agora o resultado final. Vamos colocar o carro para funcionar. Dentro de alguns instantes, vou estar mostrando para vocês aí o resultado final aí dessa empreitada. Peço que vocês acompanhem aí. Abraço. Fala, rapaziada. Beleza? Dando prosseguimento ao vídeo. Nesse momento agora eu vou mostrar para vocês aqui o resultado daquele serviço realizado. A troca dos retentores de válvula da BMW. X1. Eu gostaria de estar pedindo desculpa aí que no primeiro vídeo, na parte 1, no teste de vedação de válvulas que nós fizemos no primeiro vídeo, você vai assistir ele aí, você vai lembrar. Eu falei que o carro era 1.8. Peço desculpa que ele é 2.0, tá? O motor é 2.0. Nós fizemos a substituição do retentor de válvula e agora eu queria mostrar para vocês aí o resultado. Sendo que nós tivemos alguns probleminhas na hora de fazar o motor. Na hora de colocar a ferramenta de fazagem, ela não estava se ajustando muito bem. E por conta disso, nós a primeira vez que montamos, deixamos o carro um pouquinho, bem pouquinho. Teve nem um grau, mais ou menos, fora de ponto. Então o carro trabalhou mal, a gente tivemos aí esse pequeno probleminha aí. É um previsto que acontece, faz parte do trabalho. Mas logo depois a gente fizemos aqui a consulta técnica ali da literatura. Tivemos o suporte aí de amigos aí. Gostaria de agradecer também nesse momento aí o Edivaldo da Edimport, galera, tá? Gente finíssima, nos deu uma super... Nos deu um suportezinho que ele realmente é uma pessoa que domina bem, tá? O pessoal aí da área aí do Edivaldo, aí da Edimport, pode confiar que é um mecânico de excelente qualidade, tá bom? Tem qualidade, sabe realmente o que está falando, o que faz, tá bom? E eu gostaria de mostrar pra vocês aí nesse momento aí o resultado final, beleza? Vamos pra cá. O motor tá montado, certo, galera? Eu gostaria de alertar vocês aí que apesar de nós estarmos mostrando aí a forma que é feito esse serviço, é um serviço que você precisa ter uma certa perícia pra poder estar realizando, porque não é tão simples, tá, pessoal? Não é tão simples realizar esse serviço, você tem que ter um certo conhecimento pra que você faça um trabalho de qualidade e não venha ter um problema, um abacaxi aí pra você tá daqui a pouco aí tendo dor de cabeça aí pro seu cliente, beleza, galera? Se você for fazer esse serviço, tenha em mãos as ferramentas que são necessárias pra ser executado, como nós mostramos nesse vídeo, kit de fazagem bonitinho, tá? Toda perícia na hora de desmontar e montar a Valvetronic, prestar bastante atenção em posições de comando e principalmente você ter a literatura técnica pra poder estar te auxiliando pra você executar um bom trabalho, não é mesmo, Tião? Isso aí, principalmente as ferramentas adequadas, porque nós adaptamos a ferramenta pra trocar o retentor e não foi fácil. Tomamos uma surra aqui, não foi fácil, não é fácil. Sem a ferramenta adequada não é fácil, mas conseguimos. Um amigo nosso, o torneiro, fez a ferramenta, conseguiu adequar o carro e conseguimos executar o serviço. Então é isso aí, galera. Vamos agora ligar o carro, vocês vão ver que não tá mais fumaçando, o carro tá um reloginho. Deixa eu ligar pra vocês verem, hein? Chega pra ver o motor que foi. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Tá aí o resultado. É isso aí, rapaziada. O motor tá bem fazado, vocês podem ver aí, ó, o reloginho trabalhando muito bem. Vou mostrar pra vocês aqui a parte de trás da descarga. Dá uma roupa aí, por favor. Vocês podem ver que não tá fumaçando, tá? Não tá fumaçando, ó. Acelerar. Beleza? Beleza? Acelerar aí, Tião, vai. Isso. Beleza, galera? O carro tá legalzinho, tá? Esse pouquinho de água que vocês viram aí, o proprietário, quando ele trouxe o carro pra nós, ele tinha pegado uma enchentezinha, tá bom? E provavelmente é resta de água que ficou no coletor de admissão. Vocês podem ver que não tem fumaça mais, tá? O carro ficou perfeito, galera. Beleza? Gostaria de estar agradecendo a todos aí que assistiram mais esse vídeo aí da Revisa K. Que vocês possam estar colocando aí aquele like esperto aí. Galera, é muito importante você que assistiu o vídeo aí, se inscrever no nosso canal, tá? Divulgar esse canal aí pra poder estar incentivando nós a estar colocando mais dicas aí a respeito de manutenções automotivas. E certamente, pessoal, tá? Vocês vão estar aí ajudando muito aí o nosso trabalho aí da Revisa K, beleza? Um abraço a todos os amigos e fiquem com Deus aí. Tudo de bom, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí